Bom, eu vejo os participantes chegando aqui. Quantas pessoas eu espero, Bruno, para o curso, você sabe? Professor, se eu não me engano, são 80. Tá bom, perfeito. Então, vou esperar aqui, que está quase chegando lá já. Opa, tem uns bons dias, boa tarde. Isso é bom, porque eu não consigo ver ninguém. Ótimo. Vamos dar mais um pouquinho de tempo, uns segundinhos, que o pessoal, o número está aumentando ainda. Bom, não sei se são todos, mas já são mais de 100. Então, é um bom número redondo. Vamos começar. Bom, vou começar compartilhando direto meus slides, e aí a gente começa a conversa. Ok, vocês devem estar vendo a minha apresentação, mas ainda em modo nota. Deixa eu ver aqui se eu consigo pôr tela cheia. E aí Obrigado. Espera aí. Ok, vou compartilhar de novo. Agora sim, deve estar a tela cheia, né? Alguém pode dizer, Daniela, você vê a tela cheia? Perfeito, perfeito. Está sim, professor. Perfeito, ótimo. Então, agora eu não sei mais... Ah, bom, somos 121. Bem-vindo a todos para esse curso de introdução astrofísica de partículas. Esse é um curso introdutório, como o título diz. É um curso que vai tratar muitos temas, muito amplo. Então, a gente não vai conseguir se aprofundar muito em nenhum dos temas. A gente não vai chegar em grandes detalhes. Mas a ideia é que vocês, depois de seguir esse curso, tenham um apanhado geral. E bastante informativo, eu espero, dessa área, né? Seja do ponto de vista do embasamento teórico dela, um pouco mais simples, também porque é um curso online, é um pouco mais difícil aprofundar na teoria. Mas também do ponto de vista fenomenológico. Talvez principalmente do ponto de vista fenomenológico experimental, né? Eu sou um astrofísico de partículas experimental, a gente trabalha aqui no meu grupo com experimentação, desenvolvimento de experimentos. Então, esse vai ser, inevitavelmente, o enfoque, né? O foco principal do curso. Mas a ideia é falar das fontes astrofísicas, falar da física que está por trás, e com isso dar um apanhado geral dessa área. Esse curso é principalmente voltado para alunos de graduação. Então, eu imagino que vocês não tiveram ainda uma exposição formal ao tema da astrofísica de partículas. E é assim que eu vou chegar, vou me aproximar do tema. Eu também não espero que vocês tenham um background de astrofísica. Normalmente, isso é um tema que alguns cursos de graduação tratam, mas a grande minoria, normalmente, os cursos de física não tocam em astrofísica. Tem algumas noções, às vezes. Então, também eu vou assumir que vocês não sabem astrofísica e vou tocar naquilo que for importante, minimamente importante da astrofísica, para vocês conseguirem acompanhar. Eu combinei com a Daniela, que vai ser a nossa monitora, que durante essas cinco aulas, quer dizer, durante o curso, enquanto eu estiver falando, estiver apresentando o tema, se alguém tiver alguma coisa que não entendeu e está ficando para trás, ou realmente não foi claro, vocês podem levantar a mão e perguntar. Essa seria a pergunta urgente. Mas, em geral, quer dizer, perguntas, aprofundamentos, curiosidades, etc., a gente deixa para o fim. Vamos ver como a coisa vai caminhar. Como eu não tenho o feedback visual de vocês, foi difícil para mim julgar um pouquinho qual vai ser a velocidade com a qual esse curso vai se desenrolar. Então, se eu ver que está começando a atrasar, o que eu preparei está começando a sobrar tempo, eu vou dosando e, no máximo, a gente deixa alguma coisa para o dia seguinte para permitir que vocês façam algumas perguntas no final da sessão. Quer dizer, pelo menos uns 10, 15 minutos de pergunta livre, via chat, eu acho que é legal. Mas eu falei para a Daniela que, se vocês quiserem colocar perguntas no Q&A, ela vai guardar as perguntas todas durante o curso, mesmo aquelas que não forem feitas depois no final, que eu não respondi diretamente. E aí eu vou tentar responder para vocês por e-mail, de algum modo, talvez tenha alguma coisa interativa no próprio site da escola, eu vou ver. Mas, claro, se tiver 100 perguntas por dia, eu não posso garantir que eu vou responder todas. Mas alguma coisa um pouco, né, alguma 10, algumas perguntas assim, eu consigo responder, eu acho que de um dia para o outro ou ao longo da semana. E aí a gente vai seguindo assim. Bom, vamos começar. O conteúdo geral do curso, primeiro, a primeira aula vai ser um panorama geral, eu vou tentar cobrir todo o conceito da astrofísica de partículas, o que significa a área, qual que é o objetivo da área, o atual estado de desenvolvimento, né? Depois, a segunda aula, eu vou direto para multimensageiros, que talvez é a parte mais ampla e mais rica, mais nova desse campo de astrofísica de partículas. Isso é justamente para expor vocês aquilo que está acontecendo de mais interessante imediatamente. Claro, de uma maneira mais superficial, mas vocês já vão entender o que está em jogo nessa área de astrofísica de partículas no momento. Depois, a terceira aula vai ser sobre técnicas observacionais, e aí eu espero que vocês consigam fechar um pouco as expectativas de como a área se desenvolve, quer dizer, vocês têm uma visão geral, antes da gente começar a ir para as fontes galácticas e fontes extragalácticas, que são os objetos astrofísicos de dentro e fora da galáxia, que produzem os sinais que a gente vai ter discutido, a fenomenologia que a gente vai ter discutido nas aulas anteriores. Então, basicamente, essa é a ideia que eu quero passar para vocês do curso. Essa primeira aula, então, vai introduzir o que é o curso, vai dar algumas motivações, por que a astrofísica de partículas é uma área interessante. A gente vai falar, hoje, de raios cósmicos, principalmente, dar uma pinceladinha em astronomia gama e, no fim, introduzir um pouco de processo radiativo. Ou seja, com essa aula, vocês devem ter o ferramental básico para entender do que se trata a área antes da gente começar a aprofundar os mensageiros e a técnica experimental depois. Deixa eu só pôr o celular aqui para carregar para eu conseguir acompanhar a hora. Espero que ninguém me liga. Desculpem, só deixa eu desligar isso daqui. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa, talvez alguém que não seja iniciado na física, na astrofísica, é o fato, talvez seja óbvio, mas quando a gente observa o céu, dependendo do mensageiro que a gente usa para observar o céu, a gente tem uma perspectiva totalmente diferente do cósmico. O que significa isso? Do ponto de vista mais tradicional, a gente está acostumado a observar o céu e vê imagens dos grandes telescópios no óptico. Essa é a imagem central aqui, por exemplo, de uma galáxia típica espiral observada no óptico. E vocês veem que, dependendo da banda que você observar o céu, infravermelho, rádio, ultravioleta, raio-x, essa perspectiva muda completamente. Quer dizer, a gente está vendo processos físicos diferentes quando a gente observa o céu em diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Isso porque os processos físicos diferentes envolvem energias de partículas diferentes, envolvem processos que vão gerar radiações diferentes. Então, para você entender a fonte como um todo, para você entender a dinâmica da galáxia, é preciso combinar a informação que provém de todas essas imagens, de todas as bandas observacionais possíveis e acessíveis do espectro eletromagnético. Por exemplo, quando você observa em rádio, o que você vê é o gás frio. E essas ondas de rádio, elas revelam o estado das moléculas, por exemplo, do conteúdo molecular da galáxia, aquele gás frio que depois forma a maior parte do material absorçor da radiação infravermelho da galáxia e o material que depois, eventualmente, vai servir de matéria de alvo, de impacto para os raios cósmicos, nos processos que a gente vai estudar mais para frente, e como sítios de formação estelar. Essa matéria densa, fria, ela é que vai coalescer para depois formar as estrelas e os objetos da galáxia. O infravermelho, por exemplo, permite a gente acessar a matéria das estrelas mais frias ou do gás da poeira aquecido pelas estrelas e pelos raios cósmicos. Então, aí você pode ter uma... não... moléculas muito complexas, mas você pode ter material atômico ou moléculas simples, gases de moléculas simples, que são aquecidos a altas temperaturas e irradiam no infravermelho. Obviamente, o óptico é aquilo que a gente está acostumado, são as estrelas. Ultravioleta são as estrelas mais massivas, estrelas do tipo O, B, estrelas gigantes, associações de estrelas ou aglomerados de estrelas costumam emitir nessa radiação porque as estrelas de grande massa, que são as mais brilhantes, elas evoluem muito rápido. Então, quando você vê a galáxia no ultravioleta, o que você observa muito frequentemente são as regiões de formação estelar, onde as estrelas recém-formadas, muito massivas, ainda estão vivas, estão evoluindo, depois elas vão morrer muito rápido, vão explodir muito rápido em supernovas. Então, essa radiação ultravioleta, ela traz os sítios de formação estelar. Normalmente, são regiões muito energéticas, onde tem aceleração de raios cósmicos, tem colisão de gás, etc. Então, você traça um outro aspecto da galáxia. E, finalmente, quando você vai para os raios X ou até mesmo para os raios gama, o que você vê nos raios X, no caso dos raios X, é o gás quente. São os processos mais energéticos da galáxia, por exemplo, em torno de objetos compactos, como pulsares, estrelas de nêutrons, sistemas binários, onde você tem um buraco negro que acreta a matéria, ou mesmo uma estrela de nêutrons que acreta a matéria de uma estrela companheira maior. Tudo isso vai aquecer muito o gás por fricção. Você vai ter sistemas que vão ejetar a matéria na forma de jatos a partir desses discos de acreção. Tudo isso vai gerar muita radiação. E, claro, o núcleo da galáxia costuma ser muito brilhante também nos raios X. Então, quer dizer, ao colocar toda essa informação junto, você tem uma visão geral, fededigna do que é, de como se comporta a galáxia. Mas não só isso. Quer dizer, esse é o ponto interessante do curso que a gente vai fazer aqui. Todas as bandas do espectro eletromagnético que eu mostrei são bandas que a gente não vai estudar diretamente. A gente está preocupado nesse curso com os raios gama de mais alta energia e depois com outros mensageiros, como os raios cósmicos, os neutrinos, que são informações complementares relativamente recentes, do ponto de vista da técnica experimental da astrofísica e que vão complementar ainda mais essa visão típica, digamos, que os astrônomos, que os cursos de astronomia dão do céu. Então, quer dizer, esse curso vai tratar de alguns temas desse amplo campo da astrofísica de partículas e o foco, porque é a minha área, inevitavelmente, vai ser a astrofísica de altas energias. E dentro desse foco da astrofísica de altas energias, o estudo da galáxia e do cosmos, do cosmos extragaláctico, por meio dos raios gama de energias de gigaeletronvolts a peteletronvolts, ou seja, de 10 a 12 a 10 a 15 eletronvolts. Por que o foco vai ser inevitavelmente, teria que ser inevitavelmente raios gama? Porque essa é a técnica mais eficaz, mais evoluída, que dá mais resultados na observação do céu extremo. A gente vai ver que os neutrinos têm sérias limitações, apesar de darem informações interessantes, já os raios cósmicos dão informação muito interessante, mas têm sérias limitações observacionais. E, de fato, quem dá a liga para a gente fazer uma astrofísica de partículas, o centro do problema, se resolve com raios gama, que conecta todos esses mensageiros. Ondas gravitacionais é um mensageiro importante, recém-aberto, mas eu sei que vocês vão ter nessa escola um curso de ondas gravitacionais, alguns de vocês devem ter escolhido esse curso. Eu não vou falar de ondas gravitacionais, mas eu vou falar das ondas gravitacionais rapidamente no que tange esse aspecto multimensageiro, ou seja, como um mensageiro astrofísico a mais que se conecta com os outros para a gente entender alguns fenômenos astrofísicos. Mas eu não vou me preocupar com a física das ondas gravitacionais nesse curso, ao contrário dos neutrinos que eu vou falar um pouquinho. Bom, bibliografia. Eu coloquei no site do curso alguma bibliografia para vocês, em particular, em termos de reviews e artigos, eu sugiro que vocês entrem nessa página aqui web. Esse é um catálogo mantido pela Universidade de Chicago, é uma página muito interessante porque ela é um catálogo de todas as fontes de raios gama de muito alta energia observadas e além de ser um catálogo sempre atualizado, cada vez que se descobre uma nova fonte ela é colocada ali, ele tem uma série de informações sobre essa fonte, é quase como um dossiê de cada fonte, eles destilam mesmo e fazem quase uma Wikipedia de cada uma dessas fontes com todas as referências. Então, quer dizer, vocês querem estudar um objeto, vocês querem estudar uma classe de objetos, essa é uma coletânea excelente, já depurada, destilada com os artigos importantes de cada uma das fontes e ela também tem uma coleção de reviews de artigos da área que resumem ou fazem grandes apanhados sobre a área. Então, é um excelente lugar para vocês sempre visitarem e como eu disse, a astrofísica de partículas do núcleo é raios gama, então, essa acho que é a melhor porta de entrada para isso. Eu, junto com um colega também estou editando esse ano um volume especial dessa revista, desse jornal, desse journal online, chamado Universe e é uma edição comemorativa sobre os 30 anos da astronomia de raios gama feita do solo, que a gente chama de ground-based, porque fez 30 anos recentemente que a primeira fonte foi observada, então, a gente encomendou com outros colegas nossos uma série de artigos de revisão que contemplam toda a área, as submissões estão chegando ainda, então, o volume não está completo, mas ao longo dos próximos dois, três meses ele deve se completar, vocês vão ter aí uma coletânea de uns 10, 12, 15 reviews, dependendo de quem finalmente depois entregar os trabalhos, cobrindo todos os campos da área, são artigos, alguns tem 50 páginas, são super detalhados, então, é uma referência da área e eu convido vocês a visitar essa página. E depois tem os livros, tem esse livro, é um livro de nível de graduação, feito por dois colegas também, um de Portugal, Mário Pimenta e outro italiano, Alessandro De Angelis, são todos ingleses, obviamente, e é uma introdução à astrofísica de partículas e à física de partículas para o nível de graduação, um livro muito bom, esse é quase como uma bíblia da área de astrofísica de altas energias, certamente quem estudou astrofísica conhece esse livro, do Longuer, recomendo também, e depois tem alguns livros um pouco mais antigos, do Trevor Wicks, que foi um pioneiro da área, esse livro já tem 30 anos, mas ele dá uma introdução bastante boa à área, obviamente, está desatualizado quanto às descobertas, mas do ponto de vista das bases e um pouco de perspectiva histórica, ele é muito bom, e depois tem esse livro também que é um compêndio maciço e massivo da área de astronomia gama feita com telescópios terrestres, ground-based, pelo Félix Sarrarone, um colega também, visitou o CBPF recentemente, alguns anos atrás, por um longo período, e é um colaborador nosso, e é um livro muito completo, não é um livro tão didático, mas é um livro muito completo, fica como dica, como referência também. Bom, a astrofísica de partículas é um moderno campo interdisciplinar da astrofísica, então ela fica, ela senta na interface não só entre diferentes mecanismos, métodos observacionais da astronomia e da astrofísica, mas também entre a física e a cosmologia. E por que isso? Porque ela envolve aspectos de astrofísica de altas energias, raios X duros, raios gama, raios cósmicos, neutrinos, tudo isso complementado por aquele espectro que eu mostrei no início, o restante do espectro eletromagnético, ela contempla, ela consegue estudar com esses mensageiros, é a melhor área para se estudar astrofísica relativística, ou seja, buracos negros, objetos compactos, fonte de ondas gravitacionais, ela permite você fazer física de altas energias do espaço, porque esses objetos que produzem partículas de alta energia, nada mais são que grandes aceleradores de partículas, então você pode estudar a física de partículas a energias superiores àquelas que você consegue atingir no laboratório, claro, com as devidas limitações e dificuldades de você, não está trabalhando em um experimento controlado, mas ainda assim, você está em ambientes que aceleram partículas a 10 a 20 elétron-volts comparado a ambientes como os laboratórios terrestres que aceleram até a ordem de teves ou dezenas de teves, e com isso você consegue estudar ou pelo menos fazer um probe de aspectos de cosmologia primordial, a astrofísica de partículas é a área que diretamente busca estudar os sinais da matéria escura no cosmos, não detectado em laboratórios, você pode detectar matéria escura no laboratório ou você pode procurar os indícios dela no cosmos e de fato, para você ter garantia de que você descobriu um sinal de matéria escura, você tem que fazer esse link, você tem que conseguir identificar a partícula, isso provavelmente vai ser feito mais facilmente de laboratório, mas não adianta nada se você identifica a partícula, mas você não consegue mapear ela nas regiões do cosmos que depois indicam que existe uma correspondência entre a densidade ou quantidade de matéria faltante e aquela nova partícula que você descobriu. Então, quer dizer, é fundamental para o estudo da matéria escura e também a energia escura. E, por fim, física de aceleradores, quer dizer, o fato de chegarem na Terra partículas com 10 a 20 elétron-volts e essas partículas interagirem no topo da atmosfera gerando chuveiros e uma cascata de partículas secundárias de altíssimas energias, muito mais energéticas que as do laboratório, significa que a gente tem em mãos, de novo, com as dificuldades de não se poder controlar o experimento, a possibilidade de fazer física adrônica, de estudar, de observar a física adrônica a energias inalcançáveis no laboratório. Então, quer dizer, essa é a importância fundamental dos raios cósmicos que no passado foram responsáveis pela descoberta de inúmeras partículas fundamentais. Então, essa é a força da astrofísica de partículas que é uma área única no sentido de que ela faz essa interface entre astrofísica, física e cosmologia. Eu mapeei um pouquinho aqui nos cursos, os cursos complementares para cada uma dessas áreas, eu acho que eu fiz o mapeamento completo, então vocês têm basicamente cursos complementares em cada uma dessas áreas, mas veja que a astrofísica de partículas é uma área observacional que um pouco faz uma costura entre tudo isso e aonde teoria e observação trabalham juntos. Bom, qual que é o domínio da astrofísica de partículas? Pelo que eu falei, já deve ter dado para entender, mas quer dizer, aquela imagem que eu mostrei no primeiro slide, ela contemplava essa parte aqui do espectro, que ia dos mili-eletron-volts, 10 a menos 3 eletron-volts de energia do fóton, até os quilo-eletron-volts ou dezenas de quilo-eletron-volts, centenas de quilo-eletron-volts, os raios-x, moles e duros respectivamente, mas a gente parou por aqui, naquele mapeamento. E a astrofísica de partículas exatamente começa aqui, com os raios-gama, que podem ser de meves, isso são transições nucleares, interações nucleares, e depois de GEV, PEV, PEV, que são raios-gama, que são produzidos em fenômenos relativísticos, são raios-gama não térmicos, não tem a ver com transições atômicas, mas eles são emitidos por partículas relativísticas. Então, essa faixa aqui é a faixa de energia dos raios-gama, aonde se faz astronomia, até os PEVs, na verdade, essa faixa dos PEVs foi recentemente aberta, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, eu acho que na terceira aula, são os raios-gama mais energéticos, e pela primeira vez eles foram detectados. Os neutrinos astrofísicos vêm completar isso, os neutrinos astrofísicos são neutrinos que têm origem fora do sistema solar, fora da atmosfera e fora do sistema solar, muitos deles têm origem, inclusive, extra-galáctica, acredita-se, e eles começam com energias de TEV, portanto, 10 a 15 eletronvolts, e podem ter energias muito altas aí, PEVs, inclusive superiores. E a parte mais energética do espectro é feita de raios cósmicos, os mensageiros mais energéticos que a gente observa são os raios cósmicos de ultra ou extra-alta energia. E esses raios cósmicos nada mais são do que partículas carregadas, prótons, elétrons, núcleos atômicos, que na verdade são as partículas que depois, via interação, vão produzir os neutrinos e via outros tipos de interação vão produzir também os raios-gama. Então, os raios cósmicos são as partículas aceleradas, as partículas carregadas que ganham energia nos ambientes astrofísicos, e depois, como resultado da dinâmica deles, vão produzir neutrinos raios-gama. Vejam, portanto, que esses mensageiros da astrofísica de partículas, eles estão todos conectados. E por isso é que a gente fala de uma astrofísica com multimensageiros. E se a gente quiser, por exemplo, a gente poderia definir até a Segunda Guerra, a astrofísica com uma pequena exceção do infravermelho próximo e alguma coisa no ultravioleta, era basicamente uma astrofísica do óptico. Depois da Segunda Guerra, com toda a tecnologia de radares, começou a se fazer observações em rádio, depois, com a tecnologia espacial, o uso de satélites para observar infravermelho fora da atmosfera, porque a atmosfera, obviamente, dá muito background no infravermelho, ultravioleta também, que é absorvido pela água, por exemplo, e raio-x. Quer dizer, o desenvolvimento da tecnologia espacial permitiu que a gente fosse, além do rádio, incluísse essas outras bandas na observação astronômica. E isso foi astronômia do século XX. Astronômia do século XXI é, na verdade, essa astrofísica com multimensageiros. Então, raios-gamma de altíssima energia, raios cósmicos de altíssima energia e neutrinos, para se dar uma perspectiva histórica. E esse, então, de fato, é o século da astrofísica de partículas. E desde, de fato, da década passada, a astrofísica de partículas tem visto o início de operação de uma ampla gama, um amplo leque de novos experimentos em todas as frentes observacionais. Os principais observatórios de raios-gamma acabaram de ser construídos ou estão sendo construídos ou planejados para serem construídos dentro dessa década que nós estamos vivendo agora. O principal observatório de neutrinos está operacional há 10 anos, deve passar por um upgrade, continuar operacional pelas próximas décadas. As ondas gravitacionais acabaram de começar a ser observadas e os observatórios de raios cósmicos que começaram, é isso, há 20 anos, têm passado por upgrades e têm continuado a funcionar. Então, quer dizer, realmente é uma área que começou há 20 anos e é cada vez mais produtiva, se revelando um ponto de convergência entre várias questões. De novo, para recapitular, por que ela é tão interessante do ponto de vista de tantas áreas da física? Porque ela é uma alternativa aos aceleradores, aquilo que você não consegue fazer em aceleradores em termos de energia ou em termos de custo, porque essas coisas, esses aceleradores de partículas custam muitíssimo e existe um limite de custo que vai ser aplicado nesse experimento. você não pode construir uma coisa facilmente que 10 vezes mais potente que o LHC a um custo 10 vezes maior, começa a ficar proibitivo. São experimentos já de bilhões de dólares, que são de centenas de milhões de dólares para serem mantidos anualmente, você multiplicar isso por 10 começa a se tornar inviável. Então, é claro que existem novas tecnologias aparecendo, isso pode contornar a questão, mas existe um limite para aquilo que se consegue fazer em laboratório em termos de altas energias. e a astrofísica de partículas vem completar isso. E do outro ponto, outro modo de ver, ela é complementar os aceleradores, quer dizer, acelerar as partículas que a gente observa nos raios cósmicos na Terra, você precisaria construir um LHC, se fosse usar a tecnologia do LHC, você precisaria construir um LHC do tamanho da órbita de Mercúrio para acelerar uma partícula 10 a 20 elétron-volts, ou seja, é totalmente impossível e você tem que recorrer ao espaço. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse início é o fato de que a astrofísica de partículas e o seu avô, na verdade, que é a astronomia, a física de raios cósmicos, que já é centenária, é uma área de grande tradição e grande importância no Brasil. Eu recomendo vocês lerem esse artigo, escrito pelo Cássio, que foi um colaborador jornalista do CBPF durante muitos anos, escrito por uma revista internacional, uma revista americana, que fez um apanhado do estado da física de partículas na América Latina sobre o legado desse homem, César Lattes, que foi o fundador do CBPF, um dos físicos, um dos cientistas mais importantes da história do Brasil, que justamente se dedicou ao estudo de raios cósmicos. Então, a física brasileira tem muito da sua origem e a física experimental, principalmente, na física dos raios cósmicos. Isso, na verdade, não é um privilégio, uma característica do Brasil. Muitos países que começaram a desenvolver a física, digamos assim, tardiamente, principalmente depois do pós-guerra, começaram a física experimental pelos raios cósmicos. Isso valeu muito para o Japão, isso foi muito forte na Rússia, isso foi muito forte na Itália, devastada depois da Segunda Guerra. Quer dizer, porque era uma área que, a sua época, estava à frente da física, era uma área que estava entregando descobertas importantes na física de partículas, que era a área mais importante da física teórica e experimental em geral. E era uma área relativamente barata. A física de raios cósmicos, comparada com outras físicas, é relativamente barata, é simples detectar raios cósmicos. Depois, claro, estudá-los em detalhe tem uma série de dificuldades, mas é simples detectar essas partículas e pouco custoso. Então, foi uma área muito importante para o domínio da ciência em vários países. O Lattes, de fato, ele foi o descobridor do Pion, trabalhando em dois laboratórios principais, do Medina, na França, em Chacautaia, um observatório na Bolívia, que também foi, talvez, a primeira colaboração internacional entre o Brasil e o Japão, num sítio também externo, num terceiro país, na Bolívia, que vocês veem uma foto do Lattes, na Bolívia. E o Lattes também foi importante porque ele foi o pioneiro da física de aceleradores, trabalhando nos Estados Unidos. Por que isso? Quer dizer, os aceleradores estavam começando a ser construídos, mas o Lattes foi a primeira pessoa que percebeu que aqueles pions que ele tinha detectado nos raios cósmicos eram produzidos artificialmente nos aceleradores. Vocês vão ver mais para frente que isso significou um shift completo no modo de se fazer física de partículas. Antes, a física de partículas dependia dos raios cósmicos para você estudar aqueles fenômenos e detectar novas partículas. a partir dos aceleradores e dessa intuição do Lattes, os pesquisadores, os físicos, passam a procurar por novas partículas nos aceleradores. Então, são dois momentos divisores também na física. E o Lattes não só fundou a física no Brasil, a física experimental no Brasil, organizou ela de um certo modo, como também em toda a América Latina. O trabalho dele teve repercussões por toda a América Latina. Então, é importante, leiam esse artigo e procurem mais em conhecer a história desse personagem e refletir um pouco sobre o estado do país que permitiu o surgimento de uma nova ciência experimental. como tudo, o objetivo é sempre muito grande, é estudar o cosmos, mas, em particular, o cosmos no seu conteúdo de matéria e energia. Quais são as partículas, os campos que compõem o cosmos e a densidade de energia deles? Isso é importante porque essas partículas e campos, eles são fundamentais, são ingredientes fundamentais para a gente entender a origem e a evolução do universo. Conceitos fundamentais, como o Big Bang e ação, dependem dessas assinaturas que estão nas distribuições de partículas, densidades de energia dos diferentes campos do cosmos que tem no universo. O modelo padrão da física de partículas pode ser testado desse modo, existência de matéria escura e energia escura também. E, para fazer isso, a gente usa as técnicas observacionais que a gente vai apresentar nesse curso, tentando detalhar os aspectos desse conteúdo de matéria e energia do universo. Por exemplo, o que é matéria e energia escura, de onde vêm os céus cósmicos, onde eles são acelerados, como se distribui o conteúdo energético do universo, quanta energia está armazenada em radiação, em campos magnéticos, como esses campos magnéticos são sustentados, além da evolução do universo, da evolução da cosmológica e por aí vai. Não dá para tratar tudo isso num curso, tanto que eu fiz aquele mapeamento inicial, porém, a gente vai concentrar na astrofísica de altas energias. Então, esse é o campo da astrofísica de partículas que se ocupa do estudo dos objetos astrofísicos em si. Então, metade desse curso, ou pelo menos as últimas duas aulas, vão ser focadas nos objetos astrofísicos que produzem esses mensageiros, que são basicamente buracos negros, objetos compactos como os reis de nêutrons, jatos relativísticos e por aí vai. E qual é o balanço energético? Quer dizer, qual é a quantidade de energia e como esses objetos afetam o balanço energético, principalmente da galáxia? é importante observar que esses objetos são aqueles que sustentam os campos magnéticos mais intensos, que produzem, aceleram os raios cósmicos e geram a radiação mais energética que depois permeia o cosmos. E não só permite estudar ele, mas por ser a energia mais, a energia, a radiação mais energética, são os que mais afetam a evolução do universo e principalmente da galáxia. é também esse tipo de objeto que vai produzir as ondas gravitacionais. Então, quer dizer, a gente vai sempre se preocupar nesse curso com o estudo do universo não térmico, ou seja, os processos físicos, a matéria que vai gerar o sinal astrofísico, seja a radiação com partículas que a gente observa, ela não tem tempo, não tem condições nas suas fontes de ser termalizada, ela não está em equilíbrio termodinâmico, ela está fora de equilíbrio termodinâmico e ela é sempre matéria relativística. normalmente resultado de eventos explosivos e catastróficos como supernovas, colisões de objetos astrofísicos e, na verdade, são os melhores laboratórios para a astrofísica relativística. Então, como eu já falei, a característica comum desses objetos é que eles são aceleradores de partículas e emissores de radiação não térmica, isso meio que é o aspecto em comum entre todos eles. Então, se a gente estuda a aceleração de partículas e processos radiativos fora do equilíbrio termodinâmico em regimes relativísticos, a gente tem o ferramental necessário para entender esses objetos. A grande motivação por trás da astrofísica de partículas é o estudo dos raios cósmicos. Primeiro, porque essa é uma motivação histórica. Aqui eu recomendo um outro livro para vocês do Thomas Geister, parece que existe uma edição nova com outros autores, essa é a edição antiga do livro dele, o clássico. A motivação aos raios cósmicos. Primeiro, porque eles são um problema secular não resolvido, um problema de 100 anos que ainda não tem uma resolução completa. E o segundo, porque os raios cósmicos têm algumas características muito impressionantes. Primeiro, eles são observados até 10 a 20 elétrons-volvos, quer dizer, isso é uma energia absurda. se vocês veem esse gráfico aqui que mostra a densidade de energia das partículas, esse gráfico não distingue o tipo de partícula. Pega todas as partículas e coloca aí. É um fluxo de energia em Geves por centímetro quadrado por segundo por estéril radiano, ou seja, por unidade de ângulo sólido observado. Se vocês veem essa escala logarítmica aqui, aquilo, os fenômenos aonde o LHC consegue chegar, ordens de magnitude 3, 4, 5 ordens de magnitude aquém daquilo que a gente consegue observar com os raios cósmicos diretamente. Ou seja, eles abrem espaço para uma física inacessível da Terra. E uma outra coisa importante é que essas partículas são produzidas de 10 a 10 a 10 a 20 elétron-volts, portanto, 10 ordens de magnitude em energia, e os fluxos delas também variam em 10 ordens de magnitude. Então, o estudo dos raios cósmicos abre a perspectiva para a gente observar um fenômeno, primeiro, que é universal, porque você acelera partículas de baixíssimas energias a altíssimas energias, portanto, isso deve acontecer por processos diferentes em algum nível e em diferentes fontes, ou seja, todo o cosmos está implicado, todos os objetos astrofísicos estão implicados nisso, e permite, portanto, a gente ter uma visão extremamente ampla sobre a dinâmica energética do cosmos. É um fenômeno de 10 ordens de magnitude em energia e em fluxo. E depois, quando você, é claro que essa escala é logaritmo, mas quando vocês observam esse espectro, apesar de depois a gente observar, estudar com mais cuidado, a gente vai ver que ele tem estruturas, mas ele é basicamente uma lei de potência por 10 ordens de magnitude, o que é uma coisa impressionante, ou seja, mostra que a gente, ao estudar os raios cósmicos, a gente está se deparando com fenômenos universais. Aquilo que os mecanismos básicos por trás, quão básico é uma questão em aberto, a gente não sabe como esses raios cósmicos são acelerados ainda, mas as características básicas por trás da produção dos raios cósmicos, elas são características universais. Ou seja, se a gente entende esse fenômeno, é uma chave para entender a dinâmica de alta energia de uma infinidade de objetos astrofísicos e sistemas astrofísicos. Então, é um mensageiro, é uma sonda, digamos assim, muito poderosa para se entender a astrofísica. A gente sabe algumas coisas dos raios cósmicos, apesar de eles serem um grande mistério. Aqui, esse é um resumo das coisas mais básicas que a gente sabe. Primeiro, a gente sabe que os raios cósmicos de 10 a 15, a 10 a 16, até 10 a 15, a 10 a 16 eletronvoltos, que é essa região que a gente chama de nio, o joelho do espectro. E depois vocês vão entender por que a gente coloca essa coisa antropomórfica tem origem na galáxia. E as fontes mais prováveis são os remanescentes de supernovas. Depois a gente vai estudar um pouco mais de detalhe a energia, as características da aceleração que levam a se entender qual é a energia máxima que uma fonte consegue acelerar raios cósmicos. Mas basicamente os raios cósmicos são acelerados em choques de plasma. Então plasma que passa por um processo de choque de amplificação do capo magnético e nessas frentes de choque você tem a aceleração das partículas. A energia máxima que as partículas podem chegar ela é a função basicamente da proporcionar essas quantidades aqui. A velocidade do choque, quanto mais intenso o choque, portanto, maior a velocidade máxima de aceleração, exceto quando o choque se torna ultra relativístico, aí você tem uma série de mecanismos complexos de não linearidade, perda de energia, que ainda não são muito bem entendidos. A carga da partícula, o número atômico da partícula, vai ser importante, obviamente. O campo magnético que está envolvido, quanto mais intenso o campo magnético, maior a potência desse sistema para acelerar os raios cósmicos a mais altas energias. e o tamanho da região que está chocando, simplesmente porque se você está passando por um processo onde você precisa estar na região de choque e precisa estar confinado nessa região de choque para acelerar a partícula, o tamanho da região é importante. Se a região é muito pequena, as partículas escapam facilmente e o teu tempo de permanência na região onde acontece a aceleração é curto e você não consegue acelerar a partícula a altas energias, porque é um processo incremental. Se a região é muito grande, a partícula fica residindo na região do choque por muito tempo e ela vai ganhando energia continuamente. Basicamente, esses processos de aceleração por ondas de choque, eles conseguem acelerar muito bem até 10 a 14, 10 a 15 elétron-volts, pelo menos as simulações e a teoria que a gente faz. Ou seja, a teoria dá conta de entender como dá conta no limite de entender como os raios cósmicos são acelerados até o joelho, que são os raios cósmicos galácticos. E já precisando de alguns mecanismos de amplificação para tornar o campo magnético consideravelmente maior do que aquilo que, por exemplo, se esperaria normalmente, naturalmente, das fontes nessas regiões de choque, uma amplificação local. Para além disso, para além dessa região do joelho, já é muito difícil, a teoria basicamente não consegue prever como são os mecanismos de aceleração, essas energias são extremamente altas e é muito importante para a gente conseguir começar a colocar constroentes nisso, observar, entender quais são as possíveis fontes desse raios cósmicos. De todo modo, essas fontes devem ser poucas, ou pelo menos as que a gente vai conseguir observar são poucas, eu vou explicar mais o porquê depois, e vai precisar de uma reaceleração, então nessa região aqui, que na verdade é uma região de transição entre, a região entre o joelho e o calcanhar do espectro é uma região de transição que é um pouco menos entendida do que a região abaixo do joelho, aonde a origem dos raios cósmicos transita de galáctica para extragaláctica e certamente os raios cósmicos com energia superior ao calcanhar eles são de origem extragaláctica, ou seja, essas partículas com mais que 10 a 18, 10 a 20 eletronvolts são necessariamente de origem extragaláctica e aí sim é um grande mistério seja a origem delas como os mecanismos de aceleração, os mecanismos de aceleração teriam que ser extremamente intensos para conseguir produzir partículas nessas energias e alguns modelos preveem até mecanismos de decaimento de coisas estranhas e muito energéticas que a gente chama de mecanismos top down para explicar a origem dessas partículas principalmente porque como a gente vai ver no futuro nas próximas aulas é difícil para essas partículas chegarem de fontes muito grandes até a terra elas vão interagir também vão ser absorvidas vão perder energia etc etc então quer dizer os aceleradores não podem ser muito distantes e às vezes um mecanismo como esse pode permitir que a gente tenha fenômenos locais produzindo esses raios cósmicos de mais alta energia de todo modo essa é uma região que tem um grande ponto de interrogação enquanto essa região aqui a gente entende um pouco mais de fato quando a gente for para a astronomia gama e astrofísica a gente vai se concentrar nessa região aqui dos raios cósmicos galácticos só uma informação quer dizer por que que os raios cósmicos com energias maiores que 10 a 18 elétronvolts tem que ser extra galácticos a questão é muito simples ela tem a ver com essa relação aqui e é porque o raio de geração o raio de larmor de partículas com essa energia para o campo magnético por exemplo que a gente observa na galáxia implica que o raio de larmor dessas partículas é maior do que a espessura do plano galáctico ou seja se essas partículas elas não conseguiriam ser aceleradas até essa energia na galáxia porque ao chegar a energias já muito menores elas escapariam da região aceleradora dos campos magnéticos galácticos e escapariam para fora da galáxia então a galáxia não consegue confinar essas partículas o raio de geração o raio de larmor dela em torno do campo magnético da galáxia de microgauss é maior do que o tamanho da própria galáxia então as partículas escapam então essas partículas tem que ser geradas em estruturas muito grandes por exemplo aglomerados de galáxias lóbulos ou remanescentes dos jatos ou os próprios jatos de galáxias ativas quer dizer regiões que tem dimensões tipicamente superiores as da galáxia e campos magnéticos potencialmente maiores que aqueles da galáxia para você fazer um produto entre B e R que seja superior àquilo que a gente consegue alcançar na galáxia então é um problema de confinamento então vamos se dedicar um pouquinho agora a olhar a física dos raios cósmicos um pouquinho da história como eu já disse os raios cósmicos eles são fáceis de detetar isso é uma coisa boa permite a experimentação de maneira razoavelmente simples porém os raios cósmicos eles sofrem efeitos de propagação e mais do que tudo eles não apontam de volta para a fonte o que significa efeitos de propagação são interações onde eles vão interagir com o campo de radiação campo magnético outras partículas colisões com outras partículas e isso vai deformar eles vai alterar a natureza deles significa que aquela informação dos raios cósmicos que saiu da fonte não vai ser preservada a gente vai observar raios cósmicos que sofreram já essas interações durante a propagação e mais do que isso como são partículas carregadas principalmente a interação com o campo magnético vai ser muito importante porque ela vai defletir ela vai desviar a trajetória dos raios cósmicos e ao fazer isso vai fazer com que os raios cósmicos que chegam até a Terra eles percam a informação de direcionalidade quando a gente detecta um raio cósmico vindo de alguma região do céu a gente não sabe mais dizer da onde ele veio porque ele interagiu com os campos magnéticos e de fato o fluxo de raios cósmicos é isotrópico ou seja a interação com os com os campos magnéticos principalmente da galáxia na chegada da galáxia isotropizam a direção deles e a gente não sabe mais da onde eles vêm então quer dizer os primários os raios cósmicos primários são produzidos nas fontes astrofísicas e são eles que carregam as informações das fontes astrofísicas mas o espectro que é por exemplo aquilo que eu mostrei a densidade de energia em função da energia e a composição eles são modulados pelas interações durante a propagação e isso é de muito difícil interpretação são só interpretações gerais quer dizer de populações coisas estatísticas você não pode interpretar o que acontece com a partícula individual é sempre com o grupo coletivo das partículas que chegam até você a história da física dos raios cósmicos começa se confunde com a história da física de partículas principalmente porque algumas das principais descobertas iniciais da física de raios cósmicos era associada com a física de partículas e vice-versa os raios cósmicos a radioatividade ela foi descoberta na virada do século XIX para o século XX pelo Becquerel tem um erro aqui no nome e basicamente isso foi feito pela descoberta da radiação ionizante que levava a descarga de eletroscópios então você aqui tem as folhas do eletroscópio são carregadas portanto essas folhas se abrem mas com o tempo se você deixar o eletroscópio exposto você vai ver que ele vai perdendo paulatinamente a sua carga por quê? porque existe uma radiação naturalmente ionizante no ar que vai portanto ionizar o ar e isso vai gerar correntes que tiram a carga do eletroscópio então isso foi o início da descoberta de que existia alguma forma de radiação seja a radiação gama ou elétrons ou fragmentos atômicos as diferentes partículas alfa, beta e gama que gerava ionização no ar e uma coisa interessante disso é que essa descarga misteriosa ela estava sempre presente mesmo na ausência de fontes radioativas próximas ou na presença de isolamento ou seja todo o ambiente possuía a presença dessa radiação ionizante parte importante do estudo que levou a descoberta dos raios cósmicos foi a investigação do que era essa radiação ionizante de fundo que seria um novo tipo de radioatividade natural qual era a origem dela e aí depois de muitos estudos os pesquisadores começaram a perceber que ela na verdade tinha origem fora da terra ela era extraterrestre a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois mas quer dizer a física de raios cósmicos ela nasce intimamente ligada à física de partículas à física de laboratório como que foi feita essa descoberta dos raios cósmicos na tentativa de se entender qual que era a origem dessa radiação uma da algumas experimentos foram feitos por exemplo no fundo do mar tentando entender se a radiação ficava mais forte pelo patine no fundo do mar no início na primeira década do século XX sendo portanto de origem de uma origem na terra e outros tentativas pegaram esses eletroscópios e voaram em balões a altíssima altitude para tentar entender se a radiação tinha origem fora da terra e de fato o que esses experimentos concluíram era que quando se chegava a uma altitude bastante grande foi o sétimo voo realizado pelo Victor Rez em 1912 que chegou com um balão de hidrogênio até 5 mil metros de altura aproximadamente é que a taxa de descarga do eletroscópio ou portanto a densidade de radiação ionizante na atmosfera era maior nas altas altitudes do que na baixa atmosfera e isso foi a indicação que levou a conclusão a intuição de que essas partículas essa fonte dessas radiações ionizantes tinha que vir portanto de fora da terra e daí é onde vem o nome também raios cósmicos essa foi a descoberta em 1912 que deu o prêmio Nobel ao Victor Rez e iniciou essa área da astrofísica essa área da física que continua intensíssima como área de investigação até hoje vocês podem ver aqui um gráfico atualizado moderno não é exatamente o gráfico que ele apresentou juntando as medidas dele e posteriormente as do Cal Roster de ionização com relação à altitude e vocês veem que a partir de um certo threshold conforme você chegar a outras altitudes a taxa de ionização aumenta bastante e continua aumentando sempre e é isso que indicou que essas partículas eram de origem extraterrestre a física de partículas também em certo sentido ela nasce a partir da física dos raios cósmicos porque com essa quer dizer para além daquilo que já se faz em laboratório os experimentos que detectavam raios cósmicos começaram a identificar partículas de altas energias até giga eletronvolts nesses detetores essas partículas na verdade a gente vai mais para frente são partículas secundárias são produzidas na atmosfera e são parecidas com as partículas que depois a gente consegue conseguir produzir nos detetores eu falei do Lattes percebendo isso na sua estadia nos Estados Unidos na Califórnia uma das primeiras técnicas de detecção foram as câmeras de nuvem as câmeras de Wilson que permitiram a descoberta por exemplo do pósitro como é que funciona isso você tem um meio que permite que uma partícula carregada ionize esse gás quando passa por ele e você coloca um campo magnético nesse meio e aí quando a partícula estiver andando ela vai ser defletida segundo a carga dela e vai ionizar gerar um traço de ionização a ionização na verdade vai gerar uma condensação do gás isso vai gerar um traço na câmera de nuvens que depois se dissipa isso é uma fotografia e a densidade dessa condensação é proporcional à energia da partícula ao tipo da partícula então você consegue fazer experimentos para entender como a partícula se comporta diante do campo magnético como a partícula perde energia quanto que ela atravessa você pode colocar um material absorçor ver o tamanho da região que ela propaga no detetor e tudo isso permite você calcular as características energia carga inércia massa da partícula e assim que muitas partículas foram descobertas por exemplo o pósitron isso tudo usando partículas de raios cósmicos observações de raios cósmicos eu falei um pouquinho já da história mas aqui é um apanhado geral da história da física dos raios cósmicos desde 1912 da descoberta do res da radiação cósmica até a última descoberta da física de partículas que é a descoberta do bóson de Higgs no céu e aqui eu marco algumas coisas como estrela nessa história eu marquei as revoluções na experimentação então por exemplo a descoberta de que a radiação cósmica vem do espaço e aí você inaugura oficialmente a física de raios cósmicos a câmara de nuvens e outras técnicas similares para você registrar os sinais desses raios cósmicos a descoberta dos chuveiros atmosféricos extensos que é uma coisa que a gente vai falar muito no curso em 1933 que permite estudar os raios cósmicos primários não só os secundários mas os primários pela primeira vez porque esses chuveiros atmosféricos eles são o resultado da interação dos raios cósmicos primários que chegam no topo da atmosfera com a atmosfera e essas partículas que a gente descobria até então eram esses resultados secundários desse chuveiro eram as partículas que compunham o chuveiro mas a partir da descoberta do chuveiro a gente pode estudar o chuveiro em si e reconstruir as características da partícula primária então isso foi uma revolução experimental também e é claro a fundação da física de aceleradores que foi feita conjuntamente no ciclotron em Berkeley entre o Lattes e o Gardner Lattes que em 1949 voltou para o Brasil fundou o CBPF e foi importante para a fundação do CNPq ou seja uma personagem essencial na física do país na verdade o CBPF foi fundado para ser para desenvolver física de aceleradores e física de raios cósmicos no Brasil claro toda a física mas começou com esse foco da física de aceleradores e física de raios cósmicos o CBPF na verdade teve já no passado um acelerador de partículas e aqui eu marco em azul vermelho e verde aquelas descobertas que foram feitas em laboratório que foram feitas diretamente na observação dos raios cósmicos e as descobertas que foram feitas em aceleradores veja que depois do início da física de aceleradores aquelas observações que eram dominadas as descobertas que eram dominadas pela física de raios cósmicos sofrem uma mudança na verdade a física passa por uma mudança e elas passam a ser feitas de maneira controlada muito mais eficiente muito mais precisa dentro desses grandes laboratórios aceleradores aqui também eu marco os momentos das duas grandes guerras onde teve um hiato de cinco anos de quase uma década em grandes descobertas mas também aqui vejam que 47 é o momento que até a próxima descoberta que foi feita em aceleradores o antipróton existe um hiato de uma década mostrando que de fato a potencialidade da física de raios cósmicos descobrindo as partículas estava se esgotando e era o momento de se mudar a técnica o pion é uma descoberta fundamental também para a nossa história por causa do Cesar Lattes na verdade quando ele foi descoberto na verdade se perguntava se ele era uma partícula na verdade estava se buscando pela partícula postulada pelo Ideki Yukawa físico japonês em 35 como mediador da força forte não era um outro meson na verdade o mediador mas foi era nesse contexto que estava sendo feita a busca e o pion foi descoberto através de imagens feitas em emulsões chapas fotográficas emulsões que registram a trajetória das partículas e podem depois ser estudadas essas chapas eram expostas a alta altitude em Chacautai a 5 mil metros de altura o pique do Midi que é 3 mil e tantos quase 4 mil metros de altura na Europa e o Lattes era um dos grandes especialistas em emulsões fotográficas desenvolveu emulsões melhores para poder descobrir o pion para fazer esses estudos que levaram a descoberta do pion o Lattes foi um experimentalista essencial para que se resolvesse esse problema experimental tudo isso expondo essas partículas essas chapas de emulsões aos raios cósmicos e registrando e estudando as partículas trajetórias que as partículas deixavam nessas emulsões esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra o número de contagens por segundo em função da altitude até altitudes muito altas de 150 quilômetros até a gente sair completamente da atmosfera e aqui é para vocês compararem aquilo que era observado em termos de taxa de observação de partículas a partir dos primeiros experimentos com balões aqueles que descobriram os raios cósmicos e depois o que a gente foi descobrindo conforme a gente conseguiu estudar melhor por exemplo através dos chuveiros atmosféricos extensos na verdade quando os raios cósmicos primários fora da atmosfera eles tem uma taxa constante eles vão chegando com um fluxo constante que é aquele que eu mostrei para vocês mas quando eles chegam na atmosfera então se você colocar um satélite fora da atmosfera essa taxa de partículas de contagens que ele vai ter integrada por todas as energias de partículas por segundo mas quando ele chega na atmosfera ele interage com a atmosfera com o topo da atmosfera e vai produzir uma cascata de partículas secundárias essas partículas secundárias elas vão se multiplicando perdendo energia mas gerando novas partículas no processo até um máximo basicamente aqui da ordem de 10 quilômetros de altura entre 10 e 20 quilômetros de altitude onde esses chuveiros atmosféricos tem o seu tamanho maior o maior número de partículas que depois começam a ficar com uma energia cada uma delas com uma energia muito pequena para continuar o processo multiplicativo e o chuveiro começa a se apagar então o que se observava naqueles primeiros experimentos era o fim desse chuveiro atmosférico que hoje a gente sabe muito bem como se desenvolve na atmosfera e atinge o máximo em torno de 10 20 quilômetros de altitude e hoje a gente consegue explorar todo o desenvolvimento desse chuveiro toda a física desse chuveiro para entender quem são esses raios cósmicos primários que chegam no topo da atmosfera e geram a cascata de partículas então esse gráfico é interessante porque ele mostra o número de partículas em função da altitude com relação ao solo como o número de partículas de raios cósmicos vai mudando e a importância e como os chuveiros atmosféricos são um instrumento excelente para se estudar a física de raios cósmicos então de novo os primários eles são parados no topo da atmosfera para você estudar os raios cósmicos primários se você quiser estudar eles individualmente principalmente aqueles de baixa energia que não conseguem gerar cascatas e chuveiros como o chuveiro atmosférico você tem que pôr satélite você tem que usar os satélites ou balões estratosféricos mas a partir do momento que esses raios cósmicos têm energias de muitas centenas ou digamos muitas centenas de geves ou tereletronvolts eles começam a gerar chuveiros de tamanhos significativos então abaixo de geves é só basicamente de fora da atmosfera e a partir das dezenas de geves os chuveiros começam a ficar fortes o suficiente para a gente conseguir observar e aí a gente tem que estudar esses raios cósmicos a partir dos detectores na Terra veja que existe um trade-off aqui o fluxo lembra que ele caía com uma lei de potência com um espectro bastante forte com um índice espectral bastante forte quer dizer se os raios cósmicos de energias de geve ou abaixo de energias de geve não conseguem produzir chuveiros detectáveis os raios cósmicos com energias maiores que alguns geves eles começam a ser muito raros também então você não consegue detectar raios cósmicos diretamente com mais de algumas dezenas de gigaeletronvolts satélites que são objetos compactos pequenos de um metro quadrado de área coletora então você é obrigado a fazer essa transição quer dizer você observa raios cósmicos primários até os geves de fora da atmosfera e depois você é obrigado a ir para dentro da atmosfera e usá-los os chuveiros atmosféricos né isso começou a ser feito aí nos anos 50 em simultâneo mais ou menos com o surgimento dos aceleradores então vamos olhar um pouquinho com um pouquinho mais de cuidado o espectro dos raios cósmicos né então o espectro cai fortemente com a energia isso significa que os fluxos as altas energias são extremamente baixos agora quão baixos são os fluxos as altas energias quando você está aqui nas energias do tereletronvolt que é o máximo que você consegue observar de fora da atmosfera e olha lá você tem uma partícula por metro quadrado por segundo então um detetor um satélite típico detetaria uma partícula por segundo de raio cósmico né é basicamente o limite quando você chega na região dos raios cósmicos mais energéticos da galáxia aqueles que eu falei que tem pet eletronvolts e que é o que a gente estuda depois bem em astrofísica a gente consegue entender as fontes onde eles são produzidos etc essas partículas elas são geradas chegam na Terra com uma taxa de uma partícula por metro quadrado por ano veja que é já uma quantidade bastante baixa e por isso que a gente só consegue fazer física de raios cósmicos com os chuveiros atmosféricos porque o chuveiro atmosférico ele transforma aquela partícula numa enorme cascata isso permite que a gente não precise ficar esperando a partícula cair num detetor de um metro quadrado de área para fazer a contagem você pode espalhar um monte de detetores no chão e qualquer lugar que receber partículas secundárias do chuveiro atmosférico em princípio observou essa partícula primária então você se no espaço você estava limitado a uma área corretora de um metro quadrado agora você está você pode acessar uma área do tamanho da pegada que o chuveiro atmosférico deixa no sorgo e essa pegada tem da ordem de quilômetro de extensão dependendo da energia do chuveiro ou seja você consegue observar graças ao chuveiro atmosférico você consegue observar essa partícula com uma área coletora não de um metro quadrado mas de um quilômetro quadrado da ordem do quilômetro quadrado e automaticamente você multiplica esse fluxo por mil então você consegue observar ou por mil nada porque é o quadrado por dez por dez a sexta ou seja você consegue coletar muitas partículas então a detecção via chuveiro atmosférico é muito eficiente de todo modo conforme você vai indo para energias cada vez mais altas essas partículas vão ficando cada vez mais raras ao ponto que você chega a uma partícula por quilômetro quadrado por ano na ordem de dez a dezoito eletronvolts e uma partícula por quilômetro quadrado por século na faixa dos dez a vinte eletronvolts aí você mesmo multiplicando por dez a sexta você começa a precisar de detetores que são muito maiores que a própria pegada do chuveiro atmosférico então você precisa de detetores que tem muitos quilômetros quadrados de área para você conseguir compensar esse tamanho diminuto do fluxo de partículas e isso começa a se tornar um grande desafio e na verdade uma grande aventura experimental a aventura o desafio é você conseguir instrumentar colocar instrumentos que cubram uma área cubram áreas de dezenas de quilômetros quadrados centenas de quilômetros quadrados a um custo baixo e é isso que é a parte interessante da física experimental de raios cósmicos é possível fazer isso é por isso que a área avançou tanto e a gente vai entender como isso é feito mais para frente de todo modo vocês podem estar se perguntando bom mas uma partícula virou um chuveiro que tem dez a sexta partículas que se espalharam por uma área enorme de um quilômetro quadrado como é que eu consigo eu vou detectar um pedacinho desse chuveiro com um detetor eu vou detectar algumas partículas secundárias como é que eu sei que se trata de um chuveiro que tem a ver com uma partícula lá em cima o que você faz é que você ao detectar você põe diversos detetores no solo e quando chega um chuveiro o chuveiro aciona todos esses detetores automaticamente simultaneamente essa simultaneidade no espaço e no tempo essa coincidência temporal do trigger que a gente chama do gatilho do detetor que indica para a gente que a gente está observando diferentes partes de um mesmo chuveiro e depois permite que a gente reconstrua o chuveiro atmosférico com as suas propriedades então é isso que vai permitir a gente fazer uma física que ajude a gente a entender essa uma partícula que chegou lá em cima a gente se vale da coincidência dos detetores observando diferentes partes do chuveiro ou seja a gente nunca tem acesso aos primários mas a gente reconstrói o primário agora sempre falando eu falei muito da importância dos raios cósmicos por que que eles são tão importantes além do fato de eles serem extremamente energéticos deles serem produzidos por todo o cosmos por eles terem ajudado a desenvolver a física de partículas e provavelmente nos raios cósmicos tem nova física de partículas escondidas que a gente não descobriu ainda além de tudo isso por que que ele é importante não só para um físico mas para um astrofísico eu sou um astrofísico então é importante para mim responder a pergunta do por que que eles são importantes para a astrofísica e a razão é muito simples todos os elementos que constituem a galáxia estão em equilíbrio quais são esses elementos raios cósmicos estrelas radiação de fundo radiação de fundo lá do Big Bang campos magnéticos gás gás quente e qual que é a maior evidência que essas coisas estão em equilíbrio que se você calcular a densidade de energia armazenada na galáxia em raios cósmicos ela é aproximadamente a densidade de energia armazenada em estrelas que é aproximadamente a densidade de energia armazenada na radiação cósmica de fundo que é aproximadamente a densidade de energia armazenada em campos magnéticos e que é aproximadamente igual a densidade de energia cinética do gás livre da galáxia que é da ordem de um elétron volt por centímetro cúbico ou seja os raios cósmicos eles são elemento fundamental no balanço energético da galáxia não só porque eles tem uma energia em si que é comparável a dos outros componentes da galáxia mas eles nessa equação eles são o digamos assim o tecelão que constrói todo o tecido ele é a linha que liga esse tecido todo por quê? porque os raios cósmicos são produzidos nos processos astrofísicos portanto nos objetos estelares ou compactos eles interagem diretamente com a radiação cósmica de fundo assim como o campo magnético então eles trocam energia eles perdem energia para a radiação cósmica de fundo e trocam energia com os campos magnéticos e eles são os responsáveis por aquecer o gás livre que está na galáxia então quer dizer os raios cósmicos nessa equação é quem faz a conexão entre todos os elementos e somando-se tudo isso a gente obtém a energia total da galáxia que é 10 a 49 joules então veja que a gente consegue ter uma visão bastante completa do balanço energético e da dinâmica energética da galáxia ao estudar cada um desses elementos e os raios cósmicos são aqueles que mais interagem com todos os outros o gás está parado lá e está sendo aquecido pelos raios cósmicos as estrelas estão produzindo os raios cósmicos o campo magnético está sendo amplificado e modificado pelos raios cósmicos e a radiação cósmica de fundo é um banho que permeia todo o cosmos ela é simplesmente uma presença digamos assim que é pouco alterada mas que altera os raios cósmicos então os raios cósmicos são o elemento mais dinâmico dessa equação e por isso eles são muito importantes esse é um gráfico que eu peguei de uma outra apresentação que basicamente mostra essa dinâmica que eu descrevi para vocês agora ilustra um pouquinho o que eu falei para vocês agora para a gente concluir esse estudo mais detalhado dos raios cósmicos não dá para ir muito mais detalhes senão a gente não consegue concluir a introdução eu queria só mostrar para vocês o que a gente conhece da composição dos raios cósmicos que a gente consegue observar diretamente ou seja os raios cósmicos que a gente detecta desde o espaço são os raios cósmicos até os gigaeletron-volts esses raios cósmicos eles têm uma composição bem conhecida porque os detetores permitem a gente a detecção direta permite separar os tipos muito bem então a gente consegue ter uma visão muito clara então basicamente eles são prótons e núcleos de hélio e depois outros núcleos segundo essa distribuição de abundância aqui e veja que é muito clara também a assinatura a diferença entre a composição dos raios cósmicos que são produzidos nos objetos astrofísicos que é essa linha preta e aqueles que são detectados na Terra e passaram por interações que a gente chama de spallation eu de fato não sei eu não lembro a tradução em português mas são as colisões dos raios cósmicos com outras partículas que quebram os raios cósmicos de alguma tipo bem específico de massas específicas eles vão interagir mais e aí você tem por exemplo um déficit nos raios cósmicos de berílio que produz átomos de hidrogênio e hélio que são registrados em abundância na Terra ou seja a gente consegue estudar comparando essa composição os processos de interação pelos quais esses raios cósmicos passam e aí comparar com os modelos e entender um pouquinho isso permite a gente transformar os raios cósmicos numa sonda que permite a gente estudar o meio material pelo qual eles passam na galáxia a abundância dos elementos a taxa de interações etc etc ok eu acho que era o que eu queria falar dessa dessa parte uma coisa importante uma observação que eu coloquei aqui essa é a densidade de núcleos secundários para primários que a gente tem nos raios cósmicos mas mais interessante que isso é o tempo de vida quer dizer esses raios cósmicos eles chegam até nós porque eles tem um tempo de vida bastante grande mesmo sendo instável a gente consegue observar aqueles produzidos nos objetos mais próximos isso tem a ver então portanto estudar um pouco o tempo de residência dos raios cósmicos na galáxia 10 a 7 anos bom o que mais que a gente sabe sobre os raios cósmicos uma outra medida importante além do espectro dos raios cósmicos é a medida de anisotropia ou seja ou a medida de isotropia na verdade quando a gente observa os raios cósmicos eles são de todas as direções eles vêm com o mesmo o fluxo que provém de todas as direções é igual isso vale para os raios cósmicos de baixa energia quando a gente de fato para os raios cósmicos que provém da galáxia a gente sabe que eles são isotropizados ou seja que eles vêm de todas as regiões são produzidos em todas as regiões da galáxia ou pelo menos o campo magnético da galáxia tem força suficiente para tornar eles isotrópicos por quê? porque quando a gente pega um observatório como o Pierre Roger ou outros observatórios que conseguem registrar raios cósmicos de 10 a 15 10 a 16 elétronvolts a gente não consegue ver a galáxia se os raios cósmicos não fossem isotropizados pelo campo magnético quando a gente observasse esses raios cósmicos da Terra a gente veria nos raios cósmicos a Via Láctea aquela faixa da Via Láctea que a gente observa astronomicamente quando você vê o céu escuro numa região bem escura você vê uma região do céu que tem uma densidade de estrelas maior esse é o plano da galáxia a parte que você está vendo na direção do plano da galáxia as outras regiões são mais escuras porque você está vendo fora do plano da galáxia portanto você está passando menos matéria menos estrelas isso não acontece nos raios cósmicos uma imagem da galáxia observada em raios cósmicos de 10 a 15 10 a 16 elétronvolts ela mostra na verdade um fluxo isotrópico ou seja o campo magnético da galáxia é suficiente para isotropizar completamente em baralhar a direção de chegada dos raios cósmicos da galáxia senão a gente veria a via láctea desenhada a assinatura da via láctea nos raios cósmicos isso também mostra que os raios cósmicos de mais alta energia não tem origem na galáxia porque o campo magnético da galáxia ele é forte o suficiente para isotropizar raios cósmicos de 10 a 15 10 a 16 elétronvolts mas ele não é forte o suficiente para isotropizar raios cósmicos de 10 a 18 10 a 20 elétronvolts portanto se esses raios cósmicos tivessem origem na matéria galáctica em objetos galácticos estrelas supernovas etc o que aconteceria é que a gente ou veria as fontes individuais ou a gente veria de novo a assinatura do plano galáctico nas nossas observações e não é isso que acontece porém quando a gente observa a galáxia em energias mais altas ou seja a partir de 10 a 18 elétronvolts o que acontece é que a gente observa uma começa a observar a partir de 10 a 16 desculpa elétronvolts a gente consegue observar uma anisotropia ou seja existe um dipolo e podem talvez com futuro com mais estatísticas existir também multipolos que podem ser formados por clusters de objetos ou fotos pontuais e aí é interessante se estudar a correlação dessas fontes com populações de fontes na verdade ninguém sabe qual que é a origem dessas anisotropias mas existe um multipolo que é detectável um dipolo que é detectável acima de 8 EVs ou seja 8 vezes 10 a 18 elétronvolts 8 vezes 10 a 19 elétronvolts desculpa e talvez existam alguns indícios estatísticos baixos que no futuro se confirmem de algumas fontes que podem ser objetos que indiquem uma origem pontual dos raios cósmicos objetos capazes de acelerar raios cósmicos de altíssima energia que não são defletidos suficientemente pelos campos magnéticos isso é um estudo importante um outro estudo importante dos raios cósmicos do estudo da anisotropia eu falei um pouquinho então aqui o dipolo é claramente observado esse é um resultado da publicação da conferência internacional de raios cósmicos de 2019 teve uma conferência internacional de raios cósmicos esse ano mas eu não coletei os resultados dela esses são os resultados de 2019 da conferência anterior e esses eram os resultados apresentados pelo OG que não teve mudança significativa além do hipoleta de mais estatística ou seja existe um dipolo claramente detectado professor sim o Matheus tem uma pergunta instantânea ele já está com a palavra sim Matheus por favor eu não entendi o que quer dizer a palavra anisotropia ah anisotropia isotropia é quando os raios cósmicos eles é quando alguma coisa é igual em toda a direção que você observa então os raios cósmicos não importa onde você aponte o teu detetor eles vêm da mesma região desculpa não importa para que região você aponte o detetor o fluxo de raios cósmicos registrados é sempre o mesmo ou seja o fluxo é isotrópico ele é igual de todas as direções que você observar a anisotropia é uma quebra da isotropia ou seja tem alguma direção para a qual você aponta o teu detetor da onde vem mais raios cósmicos do que outra direção está claro? agora acho que está claro sim e o que que tem a anisotropia são os teus ângulos ou o fluxo? a anisotropia ela é uma ela significa que para certas regiões do céu que você observa o fluxo é maior ou menor do que a média você não tem um fluxo a isotropia significa que em qualquer direção que você observar e qualquer tamanho angular que você observar o fluxo é o mesmo mas a anisotropia é quando há uma quebra nessa simetria de origem certo obrigado perfeito então quer dizer essa pergunta é boa na verdade porque eu estava passando um pouco por cima disso quer dizer você pode estudar a anisotropia em escalas o dipolo é quando você tem uma escala você tem uma região que é mais brilhante que a outra isso é um dipolo você tem dois polos um polo com menos fluxo um polo com mais fluxo ou você pode estudar a anisotropia em outras escalas você define um ângulo e aí você estuda a variação do fluxo de raios cósmicos numa média dentro dessa escala angular e é uma coisa que tem sido feita por exemplo é muito importante a gente procurar por anisotropias de escalas intermediárias porque se você detecta uma anisotropia numa direção do céu numa escala angular e numa direção do céu que é compatível por exemplo com um aglomerado ou com a presença de um aglomerado de galáxias ou um certo número de fontes uma distribuição de matéria mais densa do que em outra região você começa a ter indícios de onde que é a origem dessas partículas você começa a ver que aquela região de matéria está produzindo mais partículas que outras regiões e você consegue traçar um pouquinho melhor a origem dos raios cósmicos de novo isso só é possível para raios cósmicos de altíssima energia que são pouco defletidos pelos campos magnéticos vou falar disso com mais cuidado depois para vocês mas esse estudo da anisotropia em diferentes escalas ela é fundamental para a gente procurar a origem dos raios cósmicos na verdade de novo da conferência de raios cósmicos de 2019 o resultado até então mais avançado que se tinha é que o OG fez uma busca cega é muito importante que essa busca seja cega ou seja você define parâmetros e faz a busca de maneira livre para não ter nenhum bias então você procura por exemplo você define a energia dos raios cósmicos que você vai procurar aqui na verdade é a energia de threshold ou seja a energia mais baixa você define a energia mais baixa entre um valor por exemplo no caso dessa pesquisa pelo OG de 32 a 80 vezes 10 a 19 eletronvolts e aí você faz um passo você muda essa energia limite de 1 EV a 1 EV e a mesma coisa essa busca foi feita em ângulos entre 1 grau de abertura e 30 graus de abertura com passos de 1 em 1 grau e fazendo esse estudo sistemático controlando as estatísticas foi observado um excesso significativo próximo de 5 sigmas mas não chegando ainda em 5 sigmas o excesso significativo seria 5 sigmas acima de 38 EVs com uma abertura de 2 graus ao redor dessa galáxia chamada Centaurus A que é a rádio galáxia mais próxima da Terra uma associação direta com Centaurus A é impossível e na verdade quando você procura uma associação mais clara com ela o melhor que você obtém são 3.9 sigmas acima de 37 EVs numa janela desculpa aqui na verdade está faltando 28 graus não 2 graus 28 graus então existe um indício de anisotropia em torno desse objeto que é a rádio galáxia mais próxima da Terra tem outros objetos nessa região marcados aqui em amarelo mas ainda quer dizer primeiro que não é uma associação totalmente significativa é um indício precisa ser de mais estatística e mesmo depois de se conseguir uma estatística para 5 sigmas tem que se entender ainda fazer o estudo da física para entender quais desses possíveis objetos seriam na verdade a contrapartida a região que está de fato acelerando esses raios cósmicos e gerando essa anisotropia é só para vocês terem ideia essa medida é feita com uma exposição ou seja uma medida uma exposição um tempo de medida e uma área de medida dos raios cósmicos de 100 mil quilômetros quadrados por estéreo radiano por ano ou seja a área coletora equivalente é enorme para vocês verem o esforço que é envolvido na tentativa de observação desses sinais de anisotropia são sinais muito difíceis porque o número de eventos é muito baixo eu falei para vocês nós estamos naquele regime que chega eventos da ordem de um evento por quilômetro quadrado por século eu mostrei para vocês o espectro de raios cósmicos lá no começo aonde era muito claro na verdade era muito pouco claro a presença de estruturas no espectro dos raios cósmicos onde a gente viu uma lei de potência quase que linear na verdade aquele espectro ele era o fluxo de partículas multiplicado por e ao quadrado que é basicamente o índice espectral dos raios cósmicos quando você multiplica esse índice espectral a taxa de chegada de partículas pela energia por uma energia um pouco maior do que o índice espectral dos raios cósmicos aqui no caso e a 2.6 e a terceira o que acontece é que você traz à tona mais as as modificações que esse espectro sofre porque você começa a colocar muito peso para as mais altas energias e aí você perde aquela aquela aquele aquela falta de estrutura vai embora porque você coloca um peso muito grande em qualquer variação que acontecer em função da energia você coloca um peso na energia muito grande ao multiplicar por e a 2.6 e a 3 ou seja índices na energia índices na potência da energia maiores do que o próprio índice espectral do que a taxa com a qual o espectro cai com a energia então a gente faz essa esse trick aqui para mostrar o espectro de raios cósmicos de um outro modo e o que vocês veem é que começam a aparecer estruturas você vê o joelho claramente você vê o calcanhar claramente uma deformação de uma linha reta no espectro e você vê outras coisas como por exemplo aqui um segundo calcanhar que a gente chama você vê outras características e aqui está marcado o índice espectral dessas diferentes momentos você vê que o espectro vai mudando na verdade bastante quando você faz essa multiplicação você vê essas oscilações e aí você consegue estudar um pouquinho melhor o que está acontecendo com os raios cósmicos e isso dá alguma ideia de onde estão vindo os raios cósmicos e as estruturas que a gente observa no espectro aqui dá para entender também por que que os raios cósmicos a gente dá esse nome de joelho e calcanhar se vocês pensarem que aqui tem uma perna então vocês tem a coxa aqui aí aqui é o joelho aí aqui a perna dobra um pouquinho para baixo e aqui entra o pé e um calcanhar então é dessa imagem aonde a gente coloca aqui uma perna desenhada no espectro que vem essa nomenclatura de joelho e calcanhar é daí que vem ajuda a gente é uma nomenclatura que ajuda a identificar o espectro de maneira fácil a gente sabe eu já falei que a gente sabe muito bem por questões de confinamento etc que os raios cósmicos com menos de 10 a 15 eletronvolts vem da galáxia mas eu falei que tem toda uma região de transição dos raios cósmicos da galáxia até os raios cósmicos extragalácticos aonde o espectro que tinha uma certa inclinação vai ficando cada vez mais mole vai ficando cada vez mais inclinado por que o espectro vai ficando cada vez mais inclinado ele vai perdendo alguma coisa cada vez que a gente vai aumentando em energia nessa região de transição o espectro vai perdendo alguma coisa o que ele vai perdendo ele vai perdendo diferentes partículas o espectro dos raios cósmicos que a gente mostra aqui é uma combinação de todos os elementos que o compõem então prótons núcleos de hélio oxigênio ferro carbono todos aqueles que eu mostrei naquele gráfico anterior conforme você vai avançando em energia o que acontece é que as partículas de menor energia de menor massa próton e hélio por exemplo elas tem um raio de geração maior porque elas tem uma inércia menor então o raio de larmor delas é maior em torno do tempo magnético é mais difícil confiná-las e portanto mais difícil acelerá-las continuamente mas o que importa para a gente aqui é que essas partículas conforme você vai aumentando a energia delas elas começam a escapar mais fácil da galáxia do plano galáctico do confinamento do campo magnético galáctico segundo a sua massa então as primeiras partículas que escapam são e param de poder continuar sendo aceleradas a mais altas energias são os núcleos de próton o núcleo de hidrogênio próton e os núcleos de hélio então você perde essa componente então o espectro perdeu uma componente vai ficando mais soft é mais mole que a gente chama em português depois os núcleos de baixa massa até por fim os núcleos de ferro que são os últimos que são perdidos então na parte mais energética dessa transição a gente só teria núcleos de ferro enquanto enquanto que aqui a gente tem toda a composição e bom o que acontece quando a gente chega no calcanhar porque depois de uma certa energia a gente começa o espectro aumenta um pouquinho e começa a ser duro de novo porque aqui a gente está observando aquelas partículas que foram produzidas em ambientes extragalácticos e escaparam os ambientes extragalácticos como por exemplo uma rádio galáxia como o Centauros A com muita energia e conseguiram chegar até a Terra essas partículas de altíssima energia que de novo podem ser próton e qualquer núcleo atômico começam a chegar à Terra e dão uma reacendida no espectro que é o espectro extragaláctico e depois esse espectro extragaláctico tem um grande corte que a gente vai entender vai falar sobre ele um pouquinho mais à frente é um corte devido à interação chamado GZK de novo eu já tinha falado um pouquinho vou falar mais em detalhes no futuro mas quer dizer os remanescentes de supernovas supernova remnants que são as nuvens resultantes da explosão das supernovas elas explicam mais ou menos a energética dos raios cósmicos explicam bastante bem a energética dos raios cósmicos galácticos e aí a gente consegue entender então a origem deles recorrendo às supernovas a gente não sabe exatamente se elas são a origem ou a única origem mas em termos energéticos elas funcionariam e aí esse cut-off galáctico não tem a ver tanto com uma transição energética mas mais com uma transição de espécie porque esse cut-off poderia até ver com o fato de que a supernova ou a fonte que fosse não consegue produzir partículas de mais energia mas não é só isso tem uma transição também de espécies aqui então é tanto o fato de que a gente chega no limite da aceleração do que aquilo que as fontes galácticas conseguem acelerar do que a supernova consegue acelerar mas também tem uma transição de espécie se fosse só que a gente chegou no limite da potência de aceleração da supernova a gente teria uma transição bruta ríspida enquanto que o fato de ser uma transição suave indica que a gente tem a combinação dos dois a supernova está chegando no seu limite de aceleração e junto com isso as partículas estão se perdendo também e a mesma coisa vale para os raios cósmicos extragalácticos com mais de 10 a 18 elétron-volts e essa transição provavelmente é uma combinação de potência do acelerador com um efeito observacional que a gente consegue na verdade já medir razoavelmente bem dá para estudar um pouquinho a composição desses raios cósmicos extragalácticos quando a gente faz um estudo sobre para estudar a composição desses raios cósmicos extragalácticos na verdade o que você faz é um gráfico como esse daqui que mede o x máximo do chuveiro contra a energia observada o que é isso vocês lembram que eu falei que a partícula primária ela chega no topo da atmosfera e ela produz uma cascata de partículas secundárias esse chuveiro a gente vai ver mais para frente que ele vai se multiplicando eu já falei um pouco isso ele vai se multiplicando uma partícula gera duas duas geram quatro e por aí vai até um tamanho máximo onde ele tem um máximo de partículas e depois essas partículas elas cruzam um limiar de energia elas vão perdendo muita energia nessa multiplicação elas vão dividindo a energia delas e elas chegam num limiar de energia aonde elas não tem mais energia suficiente para continuar se multiplicando e elas só vão interagindo por outros processos do que os processos multiplicativos e vão perdendo energia vão sendo absorvidas vão se perdendo na atmosfera então o chuveiro ele é uma coisa que vai crescendo na atmosfera chega ao máximo esse máximo dele é o que a gente chama de x máximo ou seja a posição x na atmosfera em gramas por centímetro quadrado em densidade de material percorrido não em altura mas em densidade de material percorrido gramas por centímetro quadrado esse x máximo é a posição do chuveiro onde ele atinge o tamanho máximo dele e depois ele começa a diminuir a posição desse x máximo se ele acontece a uma altitude maior ou menor em termos dessa densidade de material percorrido ele vai é proporcional a energia e ao tipo da partícula primária então se você conforme você mede a evolução desse x máximo em função da energia você consegue comparar com o x máximo esperado para o próton e o x máximo esperado por exemplo para o núcleo de ferro e aí você vê que essa quantidade do x máximo ela tende a sair de uma região nas mais baixas energias 10 a 17 10 a 18 elétron volts que indica uma composição primariamente de próton para uma composição cada vez mais pesada indo em direção ao ferro ou seja aparentemente nas altas energias acontece a mesma transição de espécies a gente começa observando um espectro que é dominado por próton e depois começa conforme o próton vai se exaurindo a gente começa a observar um espectro que é dominado pelo ferro e esses são os resultados também de mais recentes até dois anos que mostram essa transição então a gente consegue fazer o mesmo tipo de estudo que a gente faz da mudança de composição de massa para as baixas energias para as mais altas energias extragalácticas com essas medidas que são medidas na verdade super difíceis e por isso tem um grande erro e são medidas que ainda estão sendo refinadas só para explicar quer dizer o fim do espectro dos raios cósmicos ele pode ter duas origens ou a gente chega num momento em que as fontes não conseguem acelerar mais a gente chegou no limite certamente esse limite existe quer dizer não é indefinido a potência de aceleração mas além do limite máximo de energia ao qual as partículas podem ser aceleradas existe também um processo físico que é de interação das partículas dos raios cósmicos que é esse cut off esse corte que a gente esse corte GZK que leva as iniciais dos físicos que descobriram o processo em 66 que é uma interação das partículas dos raios cósmicos com a radiação cósmica de fundo aquela do Big Bang e que vai gerar um corte no espectro então na verdade o corte GZK ele é como uma barreira de observação porque mesmo que existam fontes mais energéticas raios cósmicos de maior energia na propagação deles até a Terra eles vão ser vão interagir e não vão conseguir chegar até nós eles vão ser absorvidos então isso representa um horizonte observacional para nós na física de raios cósmicos que na verdade é o horizonte observacional da astrofísica de partículas a gente não consegue observar raios gama com essa energia acima dessa energia a gente não consegue observar neutrinos acima dessa energia por questões de problemas de detecção os raios gama terminam param se absorvidos começam a ser observidos e não se propagam muito antes disso já e os raios cósmicos então são a última fronteira energética de observação por causa do corte GZK isso acontece acima de uma energia de 6 vezes 10 a 19 elétronvolts os prótons presentes nos raios cósmicos eles começam a rapidamente perder energia por meio de um mecanismo chamado fotoprodução de pions o que é isso? o próton interage com um fóton da radiação cósmica de fundo e essa interação vai resultar na produção de partículas secundárias dentre as quais os pions esses pions zero depois vão gerar partículas secundárias por decaimento porque eles são instáveis eles vão gerar raios gama e os pions positivos também vão gerar neutrinos por decaimento então esse processo consome cerca de 15% da energia do próton e depois de algumas interações do próton com a radiação cósmica de fundo o que acontece é que o próton perdeu completamente a sua energia esse comprimento de interação é mais ou menos em torno de 5 a 10 megaparsecs cada parsec é uma unidade de distância em astronomia equivalente a aproximadamente 3 anos-luz então a cada 30 milhões de anos-luz mais ou menos vai ter uma interação dessas que o próton vai sofrer e ele vai perder 15% da sua energia e quando você está em fontes muito distantes por exemplo 100 megaparsecs você teve várias interações e toda a energia do próton foi absorvida então significa que um próton de altíssima energia 10 a 19 elétron-volts ele só consegue chegar até nós se ele é produzido por uma fonte próxima por exemplo centauros A que está a uma distância muito menor do que esse comprimento de interação então em princípio centauros A se ela acelera prótons de alta energia os prótons poderiam chegar até nós e a gente poderia observá-los mas quaisquer outras fontes energéticas mais distantes elas são invisíveis a nós por causa dessa absorção e isso é muito importante porque fontes como uma rádio galáxia próximas são muito poucas então nesse horizonte de 100 megaparsecs tem pouquíssimas fontes que de fato poderiam acelerar raios cósmicos a essa energia então quer dizer os raios cósmicos o fato da gente observar esse corte de fato reflete isso o fato de que o universo próximo tem muito poucos aceleradores de raios cósmicos de altíssima energia né então o resumo da ópera é que o universo é opaco para energias acima dessas daqui e a gente só consegue ver fontes próximas é como se a gente estivesse observando uma névoa a gente não consegue observar numa névoa distâncias muito grandes o horizonte fica limitado então a gente observa a névoa próxima de raios cósmicos aquela parte dos raios cósmicos que é produzido muito longe nunca chegam até nós então basicamente 100 megaparsecs é o limite de observação para esses objetos e isso porque a radiação cósmica de fundo é uma radiação muito intensa apesar de ser pouco energética ela é muito intensa o número de fótons é muito grande então você tem uma quantidade grande de interações isso acho que é o que eu já falei deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa é aquela questão pode ser que existam fontes próximas que estão produzindo esses raios cósmicos a gente quer acumular estatística com os detetores para ver isso isso seria uma anisotropia em pequena escala ou seja em torno por exemplo de centauros A observaria-se uma anisotropia um excesso de raios cósmicos o tamanho dessa anisotropia depende do campo magnético porque se o campo magnético é muito grande ele deflete e aumenta espalha mais o raios cósmicos então seria uma coincidência num ângulo maior se o campo magnético é mais fraco ou a energia da partícula é maior essa região de anisotropia seria menor de todo modo seria uma anisotropia em torno de uma fonte ou um grupo de fontes que indicaria isso bom então vamos fazer um resumo sobre o que a gente falou para ir em direção ao encerramento de hoje os raios cósmicos galácticos quais são os fatos fundamentais primeiro é a densidade de energia deles um elétron volt por centímetro cúbico que é a mesma densidade das outras componentes da galáxia essas partículas elas têm uma vida média em torno de 10 a 7 anos é o tempo que elas ficam na galáxia e elas são produzidas entre 0.3 e 1 a taxa de produção delas de energia é de em torno de 1 vezes 10 a 41 heves por segundo e o espectro delas a gente observa muito bem daquele espectro que eu mostrei no início é um espectro duro com uma queda em função da energia com um expoente de menos 2 quais são as fontes as principais fontes que a gente acredita são as remanescentes supernovas que são capazes de acelerar prótons até 10 a 15 e talvez partículas mais pesadas até 16 elétron-volts em princípio isso é possível por meio de choques desde que os choques amplifiquem o campo magnético e a gente sabe que isso acontece é possível de acontecer é uma teoria bem conhecida mas é interessante observar isso a gente vai tratar numa aula mais pra frente que é só esse ano isso é um resultado novo só esse ano que as primeiras fontes aceleradoras de raios cósmicos até 10 a 15 elétron-volts ou mais foram diretamente observadas até o ano passado a gente isso eram conclusões da teoria a gente entendia sobre supernovas via as características dos raios cósmicos e casava as duas coisas e via que as supernovas poderiam ser aceleradoras de raios cósmicos mas nunca ninguém tinha observado uma supernova acelerar um raio cósmico pela simples razão que eu falei que os raios cósmicos eles são produzidos na supernova mas depois são isotropizados no campo magnético da galáxia e a gente de fato não sabe de onde eles vêm então esse ano pela primeira vez um observatório chinês um novo observatório chinês de raios gama chamado LASU detectou raios gama chegando diretamente de 12 fontes galácticas dentre as quais supernovas estão incluídas que tem energias de 10 a 15 elétron-volts se os raios gama tem energias de 10 a 15 elétron-volts ou próximo a 10 a 15 elétron-volts significa que as partículas os raios cósmicos que emitiram eles tem energias superiores ou próximas de 10 a 15 elétron-volts ou seja foi a primeira observação de uma fonte aceleradora de partículas de peta-eletron-volts essas fontes são chamadas de pevatrons herdando o nome dos aceleradores tevatrons acelerador de 10 a 12 elétron-volts era o tevatron o tevatron acelerador astrofísico de 10 a 15 elétron-volts então quer dizer esse ano é o momento em que a gente pela primeira vez identificou essas fontes como produtoras de raios cósmicos de pêvees é interessante observar de novo que considerando a vida das partículas os raios cósmicos que a gente observa talvez não tenham origem em toda a galáxia mas dependendo do tempo de difusão dos raios cósmicos pela galáxia aquelas fontes mais distantes elas os raios cósmicos que elas produzem não chegam até nós mas o que a gente vê de novo também na galáxia é uma névoa local e aí é interessante então que os raios cósmicos de alta energia que a gente observa estão dando um diagnóstico dos aceleradores de partículas na nossa região digamos assim nos quiloparsecs mais próximos de nós isso é uma outra observação importante a se ter quando a gente considera o estudo dos raios cósmicos com o resumo dos raios cósmicos extragalácticos acima de 10 a 19 eles têm origem fora da galáxia por causa daquelas questões de confinamento e eu já falei de novo o tempo de propagação desses raios cósmicos seria muito grande e eles além de tudo seriam absorvidos pelo corte ZK então eles têm que vir de fontes próximas os raios cósmicos extragalácticos que a gente observa eles têm origem em fontes próximas então a gente espera que em algum momento a gente consiga detectar acumulando estatística quais são essas fontes Centaurus A outras rádio galáxias próximas M87 é uma outra rádio galáxia não tão próxima mas próxima suficiente para poder dar algum sinal é importante observar que o Catoff-GZK apesar de ser um efeito cosmológico no sentido de uma interação com a radiação cósmica de fundo ele coloca um horizonte de observação de 100 megaparsecs ou menos ou seja ele não é um efeito cosmológico mas é local as fontes que a gente observa são fontes que a gente observaria as fontes que emitem os raios cósmicos de altíssima energia que a gente registra são fontes seriam fontes locais próximas a gente no cosmos então também a gente conhece essas fontes a gente não sabe da onde que os raios cósmicos estão vindo mas são objetos conhecidos a menos que tenham fenômenos de decaimento exóticos etc aquele stop down que aí é nova física mas para isso a gente tem que excluir com uma certa certeza que esses caras não estão vindo de fontes específicas mas tem uma origem mais ou menos isotrópica apesar disso isso é uma coisa importante partículas com 10 a menos 18 eletronvolts que podem viajar um pouco mais de distância elas podem carregar informação cosmológica e no caso de campos magnéticos intergalácticos muito fracos isso de fato seria o caso então se a gente consegue observar fontes isotrópicas por exemplo nessas energias elas podem por limites ou a isotropia dos raios cósmicos de mais baixas energias de origem extragaláctica colocariam limites nos campos magnéticos intergalácticos que é uma coisa interessante mas difícil de se medir também quais as fontes isso eu vou falar um pouquinho mais para vocês depois mas vocês vão ver eu vou mostrar para vocês um plot chamado plot de Hillas que mostra algumas possibilidades que estão associadas a teoria de aceleração e a gente já vai fazer isso agora eu acho que a gente ainda tem tempo um pouquinho de tempo só para terminar então quais seriam do ponto de vista da teoria as possíveis fontes aceleradoras desses raios cósmicos de mais alta energia de novo a energia máxima aqui que um raio cósmico pode chegar ela é proporcional a essas características aqui ela depende da velocidade do choque da potência da energia cinética do choque ela depende do número de massa da carga do número atômico da carga que a partícula carrega ela depende do campo magnético e do tamanho da região confinadora quanto maior o campo magnético e maior a região confinadora maior a energia a qual a partícula pode chegar porque o campo magnético é o que vai dar a taxa de aceleração e se a região é grande a partícula pode ganhar energia durante muito tempo e mesmo que o raio de lar mordelo o raio de geração dela cresça ainda assim ela fica confinada na zona aceleradora podendo continuar a ser acelerada então o Michael Hillas que era um físico um físico recém falecido da Universidade de Leeds desenvolveu esse gráfico que é um gráfico que plota o campo magnético em escala logarítmica pelo tamanho das fontes astrofísicas em escala logarítmica e aqui ele traçou linhas por exemplo de quais seriam as regiões as zonas necessárias para acelerar um próton a 10 a 20 elétron volts são as partículas acima são as regiões acima dessa linha ou de 10 a 20 elétron volts um ferro de 10 a 20 elétron volts seriam as regiões acima dessa linha tracejada e aí ele plotou aqui as diferentes fontes astrofísicas que a gente conhece e vocês vejam que as fontes astrofísicas conhecidas elas estão todas abaixo ou no limite dessas regiões aceleradoras o que isso significa que apesar da gente desistir em fontes astrofísicas com um potencial de aceleração de raios cósmicos de altíssima energia essas fontes astrofísicas são estão operando no seu limite e são raras na verdade para você acelerar raios cósmicos de 10 a 18 10 a 20 elétron volts você está confinado ou aos núcleos ativos de galáxia ou seja os núcleos de galáxias com buracos negros supermassivos que estão acreditando matéria ou rádio rádio galáxias com grandes lóbulos magnetizados muito maiores que o tamanho de uma galáxia e portanto permitem a confinação o confinamento e a aceleração das partículas aglomerados de galáxias que também são regiões grandes com campos magnéticos que podem ser relativamente intensos ou seja mas você está limitado a algumas poucas fontes e ainda assim essas fontes estariam operando no limite da capacidade delas né e quando eu falo no limite o problema é que de fato elas teriam que operar próximo das taxas de aceleração máximas permitidas pela eletrodinâmica clássica ou seja são limites teóricos e os valores de campo magnético não podem ser muito altos você poderia jogar o valor de campo magnético muito alto aqui para tentar corrigir esse problema mas ele não pode ser muito alto porque aí você sofreria o que a gente chama de perda síncrotron ou de radiação de curvatura ou seja a partícula carregada na presença do campo vai irradiar e vai perder energia e com um campo muito alto você vai chegar num momento em que você começa a perder mais energia do que você ganha por aceleração e aí você chega num limite de aceleração então realmente quer dizer esse gráfico é para mostrar que é um desafio teórico a gente entender quais fontes astrofísicas são a origem dos raios cósmicos sem poder identificá-las diretamente porque todas as fontes possíveis estão operando no seu estariam operando no seu limite físico para conseguir acelerar essas partículas essas partículas são um grande mistério e é é um campo de pesquisa muito intenso muito interessante seja da astrofísica seja do ponto de vista da física fundamental eu vejo que são quase seis horas a minha monitor aqui já falou que temos um monte de perguntas vamos ver se a gente consegue encaixar algumas perguntas aqui é de todo modo Daniela você está pegando as perguntas pelo você vai gravar as perguntas e mandar para mim não vai? sim professor já copiei todas elas perfeito então eu prometo que eu vou tentar responder algumas já ainda hoje mas a gente pode começar respondendo algumas das perguntas amanhã no início da aula para eu não me animar demais e estourar o tempo como eu fiz hoje para não ter esse risco mas talvez a gente tenha tempo para responder uma ou outra só para não ficar tão sim você tem três minutos eu tenho três minutos tá bom como é que eu vou escolher aqui vamos ver aqui o Ricardo Brito perguntou se as partículas não poderiam ter sido aceleradas na própria galáxia de outra forma Ricardo você quer rapidamente dizer o que seria essa outra forma ao que você está se referindo as partículas com mais de 10 a 18 elétron-volts então é aquela questão que eu falei se as partículas com 10 a 18 elétron-volts fossem aceleradas na galáxia o que significa é que o campo magnético da galáxia não é forte o suficiente para desviar elas da origem delas da trajetória de origem é porque a distância da galáxia é muito pequena então o que acontece é que se tivesse uma fonte acelerando essas partículas no centro da galáxia as partículas com mais de 10 a 18 elétron-volts que saem da galáxia e estão chegando na gente elas viajariam em linha reta então a gente veria essa fonte esse é o problema quer dizer o fato da gente não observar fontes na galáxia mostra que essas partículas tem que ter viajado uma certa distância para serem isotropizadas ou pelo menos ter tido um pouco de distorção da origem da direção de origem delas eu espero ter respondido a tua pergunta respondi se pode falar sim talvez pelo pelo áudio o Ricardo consegue? falar ou não? não porque você tem que achar ele que ele está com o microfone bloqueado ele já está liberado isso responde a tua pergunta Ricardo? professor acho que ele não está não está vendo tudo bem eu acredito que vai cair e já já a conexão bom então a gente o que eu vou fazer é que a semana na próxima aula amanhã a gente começa respondendo algumas dessas perguntas eu vou juntar elas fazer um apanhadão sobre os temas e a gente começa respondendo elas então de maneira organizada e aí a gente eu tento cobrir todas elas já no início da nos primeiros minutos da próxima aula tá bom? funciona assim? acredito que sim tá ótimo então meu primeiro slide amanhã vai ser um apanhado dessas perguntas e das respostas delas e o que eu não consegui colocar eu prometo responder por e-mail ao longo da semana ótimo perfeito